Quer comprar coins com velocidade, segurança e preço justo, compre coins lá no Moedas, o link tá na descrição. Parceiro do canal há já quase 3 anos, e se você quiser tentar multiplicar as suas tibia coins, tem lá o tibia blackjack pra você brincar lá com seu cassino usando tibia coin. E tá rolando um sorteio de um Cobra X Tier 4 totalmente gratuito, o link também tá na descrição. Recentemente eu postei uma pesquisa lá no canal sobre a minha série de tasks do zero, que é basicamente um paladino criado do zero, onde eu tô upando ele somente fazendo tasks e vendo resultados, se vale a pena fazer as tasks do Grizzly Adams ou não. Atualmente essa série já tem 11 ou 12 episódios já gravados, e eu dou ela como bônus pra alguém que adquire algum ebook, alguma coisa assim, eu dou ela como bônus. Juntamente com vários bônus pra quem apoia e acredita no conteúdo. Mas como eu vi que muita gente gostaria de ter acesso gratuitamente, eu vou disponibilizar essa série no canal, mas vai ser por um tempo limitado. Então eu vou começar a postar aqui a partir do segundo episódio, porque o primeiro já tem no canal. Lembrando que quem já quiser ter o acesso completo, ou quiser ter alguns conteúdos que a gente vende lá no Tibia VIP, o link tá na descrição. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Dokin, e esse é o segundo episódio da série Tasks do Zero, onde a gente tem o objetivo de um paladino chá level 8, fazendo somente as tasks do Grizzly Adams. Pra começar esse episódio, nós pegamos a task de Tarântula. Essa task de Tarântula é uma task bem fácil e rápida de fazer, a Hunt fica aqui como eu tô mostrando pra vocês, no lado do Grizzly Adams, e o nosso objetivo é matar 300 Tarântulas. Terminando essa task, nós vamos ganhar 2 pontos de task, nós vamos ganhar 1500 de XP, e também possibilidade de matar uma vez o Boss Ride, que é o Boss das Tarântulas. Essa task é uma das tasks que completando nós temos direito a matar um Boss. Com certeza essa é uma das tasks que vale muito a pena vocês fazerem. Eu recomendo vocês começarem na task de Crocodilo, e depois pula de Gnarhound, que a gente acabou passando, vem direto pra task de Tarântula, que vale bastante a pena. Aqui você dá prioridade pra dano de fogo e dano de gelo, elas são 15% fracas a fogo e 10% fracas a gelo. Se você for um Knight, você pode usar dano físico também, porque elas são neutras a dano físico, então é tranquilo um Knight caçar aqui também. A rotação aqui é bem tranquila, você vai fazer uma rotação andando o caminho reto da Hunt, no final da Hunt você vai sair na parte do térreo, e depois você volta pro começo na entrada. E quando você for subir, eu recomendo usar Stealth Ring, porque as Tarântulas não enxergam invisível. E normalmente quando você sobe pra ir de uma Hunt pra outra, tem 4 ou 5 Tarântulas esperando, e daí fica um pouco pesado. Então aqui, pra você subir os andares ou descer os andares, eu recomendo muito o Stealth Ring. Caso você queira gastar um pouquinho mais, não tem problema, você pode usar o Stealth Ring e a Hunt inteira. Provavelmente você termina essa task em mais ou menos 40 minutos, 45 minutos. É bem fácil e bem tranquila de terminar pelo fato de ter bastante criatura. E aqui também é uma Hunt que a gente consegue fazer uma XP bem interessante. A gente faz uma média aí de 120, 125k de XP hora. Melhor do que Crocodilo, que a gente conseguiu bater mais ou menos 100k hora. Pra você terminar o Bestiário das Tarântulas, são 500 Tarântulas pra conseguir 15 pontos de Charme. As Pós-1 Spider você acaba terminando de tabela também, tem que matar 250 pra conseguir 5 pontos de Charme. Mas aqui, se você fizer apenas uma task pra conseguir os 300 pontos, essas 200 Tarântulas você termina fazendo a task de Gárgulas, que eu vou mostrar nos próximos episódios. Que lá também tem Tarântula e você consegue fazer mais uma task de Tarântula, ou você consegue terminar pelo menos o Bestiário de Tarântulas fazendo a task de Gárgulas, que eu vou mostrar nos episódios futuros. Então aqui, somente uma task é mais do que suficiente. Em questão do loot, aqui não tem nenhum loot interessante, a não ser o Time Ring, que normalmente vale 3k por aí, mas é muito raro conseguir. Provavelmente você vai fazer a task inteira e não vai conseguir nenhum Time Ring. E também que a Tarântula Egg, que é um item de criatura, você pode vender, eu acho, por 80 GP cada um. Então, dá um lucrozinho tipo de 2k, 3k, é bem pouquinho, mas dá um lucrozinho e você acaba não perdendo muito. A não ser que você use Stealth Ring. Daí você acaba tendo um pouquinho de Waste, mas não tem problema nenhum. Porque esse Waste provavelmente vai ser pago pelo Boss. Os upgrades que eu fiz, né, do último episódio, que a gente tava caçando com os itens iniciais, eu botei uma Boots of Haste e botei uma Paladin Armor também e um Wooden Helmet. O Wooden Helmet é bem baratinho, 4k, 4k e meio. A Paladin Armor já é um pouco mais cara, né, dá pra comprar aí por uns 30k, 40k. E a Boots of Haste 30k também. Essa daqui não é a única Hunt de Tarântula que tem no Tibia, mas é a mais perto do Grizzly Anans e a melhor. Caso ela esteja vazia, vem pra essa Hunt. Depois tem a Hunt também, somente de Tarântula. Tem lá pra Port Hope, um pouquinho mais no final, lá perto de Medusa Tower, onde tem GS nos andares inferiores. Você pode caçar lá, mas não é a melhor. E também tem aonde que fica o Boss das Tarântulas. Lá também é uma Hunt boa, mas é muito longe. Então, eu só vou mostrar esse lugar aqui, porque é o melhor. Caso ele esteja ocupado, faz outra task, vai em busca de outra coisa pra fazer e depois volta pra esse lugar, que ele é o melhor, ele é mais perto, ele é mais tranquilo, ok? Lembrando que no final da rotação, a gente vai ter que sair pelo térreo e voltar pro começo da primeira Hunt que eu mostrei pra vocês. Então, você vai ficar fazendo essa rotação. 3 ou 4 vezes fazendo a rotação inteira já é o suficiente, porque cada rotação a gente mata mais ou menos umas 80 Tarântulas. Aqui não é necessário usar o Curie Poison, né? Caso, ai, as Tarântulas deixam a gente envenenado e tudo mais. Só que o veneno delas é bem baixo e deixa envenenado toda hora. Não vale a pena ficar gastando com o Curie Poison aqui. Vale mais a pena você usar um Echura, um Echura aí pra curar, ok? Pouco tempo depois, pegamos o nosso level 25 e também terminamos a task das Tarântulas. Então, aqui a gente pegou do level 20 até o 25, né? Pegamos 5 levels e também matamos as 300 Tarântulas, como eu avisei pra vocês, mais ou menos uns 45, 50 minutos. Fomos lá no Grusilhadas, High Task, entregamos a task das Tarântulas e pegamos o Boss Hyde. Pra chegar até o Boss, eu recomendo muito que vocês usam o Stealth Ring porque a gente vai ter que passar por essa mata e tem várias criaturas que ficam enchendo o saco e daí, às vezes você se trapa numa borboleta, um crocodilo que tá vindo incomodar. E aqui a criatura mais forte que você vai encontrar no meio do caminho é Carne Fila. Elas batem bem e deixam Paralize. Então, toma bastante cuidado que elas podem ser um pouco chatas. E esse Boss pra Knight é um pouco mais complicado, porque ele é 40% forte a físico. Ou seja, é um pouquinho mais chato de matar, mas dá pra matar sem problema nenhum. Só demora um pouquinho mais e não traz um pouquinho mais de supply. Ele também é 15% fraco a fogo e 15% fraco a gelo. Então, só ser Druida e Paladino é tranquilo. Chegando até aqui, é só entrar nesse portal e você vai encontrar a Raid. Toma um pouquinho de cuidado que ele dá uns hits bem fortes. É claro que nós que atacamos a distância fica bem fácil. O melhor loot é a Knight Legs, que a gente acabou conseguindo pegar. Inclusive, nós vamos usar o nosso personagem. Dropa também Spider Silk. Dropa também Terra Hood e Time Ring, que são equipamentos que dá pra vender aí por um goldzinho legal. Mas o melhor é o Knight Legs, que nós conseguimos pro nosso personagem. Voltamos pro Grizzly Adams, High Task. Entregamos a Task de Tarântula e pegamos a Task de Apes. A Task de Apes a gente também vai fazer aqui em Port Hope. Na verdade, é lá pra parte de Banuta, né? Norte de Port Hope, que fica a Banuta. Saindo do DP de Port Hope, você vai seguir esse caminho que eu tô mostrando pra vocês. A Task de Apes, ela é um pouquinho diferente das outras. As outras que eu mostrei pra vocês nesses episódios, você tem que matar apenas uma criatura. Ou Crocodilo, ou Gnarhound, ou Tarântula. Essa dos Apes abrange três Apes diferentes. O Seabang, o Congra e o Merklin. Ou seja, matando qualquer um desses três Apes, conta na contagem final que tem que ser 300 Apes. Ou seja, mata 300 Apes, terminou a Task. Essa Task não tem nenhum boss, então é somente matar as criaturas pra ganhar os pontos e a XP. Ao completar, você ganha mil pontos de XP e dois pontos de Task. Eu recomendo que você faça no andar menos um, que é uma hunt um pouco mais organizada. Lá em cima, como tem esses Seabangs, que eles atacam à distância. Se você ficar correndo atrás dele e você for um Knight, vai começar a lurar muito a criatura. Aqui, como o corredor é um pouco mais fechado, é mais fácil de controlar o respawn. Mas vamos lá. Aqui, cada um desses Apes, você tem que matar 500 dele pra terminar o bestiário. Então, ao todo, você vai ter que matar 1500 criaturas pra mais. Porque o Merklin tem bem poucos no respawn. Falando aqui da fraqueza deles, eles são fracos à morte. Normalmente, o Sócerer vai usar mais o Ange de Morte, né? Level 19, já tem uma Ange de Morte. E eles são fracos à gelo também. 15% fracos à gelo. Depois, eles são neutros a veneno e a dano de energia. E eles também são neutros a dano físico. Então, um Paladino e um Knight podem caçar aqui sem problema nenhum. O Knight é um pouco mais chato por causa dos Simbanks, que eles atacam à distância. Então, você vai ter que imelie contra eles. Mas eles são fracos. Então, é tranquilo de matar. Um ponto extremamente positivo dessa Hunt é que essa Hunt cai dois itens muito valiosos. Um é mais ou menos, ele é incomum, né? Mas ele acaba sendo um pouco rarinho de conseguir. E o outro é muito raro de conseguir, que só cai do Merklin. Ele é muito raro de conseguir e o Merklin tem poucas criaturas. Então, acaba deixando mais difícil ainda. Os dois itens são Ape Fur, que é um item de addon. Ele vale mais ou menos 20k para vender no marketing. Ou seja, é muito dinheiro. Você consegue aí uns 2, 3, 4 por task que você faz. E também o Banana Staff, que você consegue vender aí para um 100k, 120k e cai do Merklin. Então sim, essa Hunt você vai sair com certeza com um bom profit. Você consegue montar quase seu set inteiro só fazendo essa Hunt aqui. Outra coisa é que essa Hunt é enorme. Ela tem o menos 1, ela tem o menos 2, ela tem o térreo e todas tem apes. Então, você pode caçar em qualquer um. Como eu disse para vocês, eu prefiro o menos 1. Você pode caçar no térreo se você achar melhor. Pode caçar no menos 2 se você achar melhor. Não tem uma rotação fixa. Outra coisa muito interessante é que entre todas as Hunt que a gente fez, essa daqui é que dá mais lucro e que também dá mais XP. A gente consegue nessa rotação aqui, mais ou menos uns 170k. Claro, isso eu estou mostrando um personagem que ataca a distância, já tem uma certa skill. Isso pode variar, mas isso daqui é para você ter uma margem. Entender que essa Hunt aqui você faz mais XP e mais lucro do que todas as outras que a gente fez até agora. Essa testica acaba sendo mais rápida do que as outras, mesmo sendo a mesma quantidade. Porque tem muita criatura aqui. Realmente tem bastante criatura. Então, ao invés de você demorar 45 a 1 hora, normalmente você demora meia hora a 40 minutos. Depende um pouco da sua capacidade. Pelo fato dessa Hunt ser um pouquinho mais longe, se você precisar refilar, comprar mais poções, comprar mais munições, acaba que demora um pouco mais. Mas se você conseguir usar um refil só para você fazer a task inteira, essa Hunt aqui se transforma numa task muito boa de fazer, porque ela é muito rápida. E como eu mostrei para vocês, ela dá mais XP e mais Profit. Toma um pouco de cuidado na hora de você entrar nas salas maiores. Porque normalmente lá tem 6, 7 criaturas. E se você for correr, pode lurar muita. E daí fica um pouco difícil, fica um pouco complicado, porque os Merklings dão bastante dano. Porque eles são um dano mágico. Aqui, a gente então sai do level 25 para o level 27, quase level 28. E em pouco tempo terminamos aí, como eu mostrei para vocês, a task dos apes. Daí é só voltar lá no Grizzly Adams, falar High Task, entregar a task, não tem boss a task dos apes. Então aí está, completamos a task, ganhamos um pouquinho de XP das tasks dos apes. Espero que vocês tenham gostado do segundo episódio e valeu!